Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site tá em total Black Friday, acompanha, Fideriza, tamo junto, é nóis, não perca isso, não perca, faz Black Friday Agora aconteceu essa história do marido da Giovanna Antonelli Que é... Esse daí eu nunca sabia, gente Faz duas semanas, o marido da Giovanna Antonelli é um araújo, uma coisa, ele é um diretor da Globo, da dramaturgia, tá lá, 25 anos O homem é, foi denunciar ele pra sede sexual Saiu na imprensa, todo mundo deu, escreve aí, marido da Giovanna Antonelli Só que ela admite que ela fez um acordo com ele Ela falou assim, não, ele me prometeu que se eu fizesse sexo com ele, ele ia me ajudar a ter papéis na Globo Ficou um ano enrolando e não me arrumou papel Então ela vai lá denunciando pra sede sexual? Não, filha, você vai no Procon Você fez um acordo comercial com o cara Entendi, ela tinha que ter... Ela não tinha que ter... Nentes dos consumidores Ela não tinha que ter cedido, né? Ela fez teste sofá, ela aceitou fazer um teste sofá E o pior é que ela faz um teste pra uma novela, que ainda não estreou E ela foi reprovada no teste E aí ela achou que esse acordo, né? Garantia papel Cara, é um acordo comercial Ele comeu ela e ela não ganhou nada, ficou sem papel E agora acabou E ele aproveitou Ela acabou dele também, de qualquer forma Acabou Mas assim, se isso foi verdade mesmo E sei lá, aconteceu essa troca e tal Aconteceu, tem mensagens Ela mesmo mostra as mensagens Ah, tá Tem quem propôs lá ou não? Quem teve a iniciativa da ideia? Ela tem um amigo que conhece esse diretor, o marido da Giovana E esse amigo, ela fala assim Ah, meu sonho era trabalhar na Globo Ele falou assim, ó, eu conheço um diretor, muito amigo meu Só que ele vai querer sexo Já sabia Já avisou ela disso E ela topa e ela vai se encontrar com ele E ela faz esse acordo E já começa ali, a transar Só que por um ano ela não consegue papel E ela começa a reclamar com ele Até que ela faz esse teste Ela é reprovada no teste E aí ela voa pra cima dele Porque daí ela manda uma mensagem grosseira pra ele E ele fala assim, olha, desculpa Você não passou no teste Acabou E aí que ela vai denunciar ele Cara, fez um acordo com o cara Quer dormir Como que os jornais da Folha, Metrópole Estão tratando esse caso? Qual deles? Esse da Giovanna Antonelli? É Eles estão macetando o cara? Estão macetando o cara E ela estão se considerando como vítima? Sumiu, sumiu, não fala mais de nada Não tem esse jornalismo Vou te falar pra vocês Graças a Deus que eu já tô com 60 Agora cheguei na minha independência financeira Eu posso ter meu canal Não preciso mais de nada Ficar submetendo isso Porque o jornalismo Virou uma Uma pocilga, cara Isso aqui é uma lavagem de porco Sem querer ofender os porcos Não, porque é horrível o que estão fazendo É pra tudo Pra tudo tem um lacre Pra tudo tem uma ideologia Você vai fazer uma matéria isenta Isenta Não pode Você não pode fazer Não, você tem que assumir um Ah, faça-me o favor Ah, faça-me o favor Ah, faça-me o favor